Olá! No Fica a Dica de hoje, eu compartilho algumas dicas para você que pretende ir a San Andrés. Eu falo sobre os documentos que você precisará, onde trocar câmbio, quanto eu gastei, sobre a taxa que você tem que pagar antes de entrar na ilha e muito mais. Mas antes, já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal. Aqui tem uma playlist especial com conteúdo só sobre San Andrés. Agora vamos lá! Começando pela documentação. Eu viajei com passaporte, mas a Colômbia está entre os países que os brasileiros podem entrar apenas com o RG original. Além desse documento pessoal, é obrigatório apresentar o Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela, com a dose integral da vacina até pelo menos 10 dias antes da viagem. Quanto ao dinheiro, a moeda local é o peso colombiano e, em geral, a cotação de dólares costuma valer mais a pena do que trocar reais por pesos. Eu tinha ouvido falar que as casas de câmbio do aeroporto de Bogotá tinham uma paridade melhor do que no aeroporto de San Andrés. Mas a primeira casa que eu vi logo na área das bagagens no aeroporto de Bogotá estava com uma paridade um pouco ruim comparado com as demais casas de câmbio que eu vi. Essa primeira estava com uma paridade muito parecida com a casa de câmbio do aeroporto de San Andrés. Então, a minha recomendação é que você não passe nessa primeira casa e circule pelo aeroporto, porque no aeroporto tem várias casas de câmbio. Então, você consegue comparar antes de decidir com qual delas você vai comprar. Agora, se por acaso faltar dinheiro no meio da sua viagem, o local que eu troquei dinheiro em San Andrés foi dentro do Centro Comercial San Andrés, que fica em frente ao Hotel Casablanca, em uma loja chamada Origin. O câmbio lá era bem parecido com o do aeroporto de San Andrés. Então, contém se é trocar em Bogotá, mas se você não quiser trocar muito, quiser ver se o dinheiro dá e por acaso faltar, essa também é uma opção. E eu cheguei em San Andrés em uma quarta, bem de manhãzinha, e eu fui embora no domingo na hora do almoço. E meu marido e eu trocamos um total de R$3.500,00 para nós dois gastarmos nesse período. Nós já tínhamos fechado o hotel e voo, então esse valor foi para o uso na ilha mesmo. E antes de pegarmos a conexão de Bogotá para San Andrés, na área de embarque mesmo, tinha uma fila para os passageiros comprarem, uma tarreta de turismo, que é uma taxa obrigatória. Custou R$137.000,00 por pessoa quando eu fui, que foi em fevereiro de 2024, que dava por volta de R$200,00. Você pode pagar em cartão ou em pesos mesmo. Lá em San Andrés, na área de imigração, eles tiram a primeira folha desse folheto e você guarda as demais, apresentando quando for sair da ilha. Então não percam as folhinhas. Agora sobre a hospedagem, eu recomendo muito que você fique hospedado próximo à praia de Spreadbite, que é a praia central da cidade. Na primeira vez que eu fui a San Andrés, eu fiquei em um hotel mais distante, por isso eu tive que usar táxi para me deslocar, ir até o centrinho, fazer os passeios, ir aos restaurantes. Mas dessa vez eu consegui fazer praticamente tudo a pé. E lá nessa região da Spreadbite tem tudo. Tem lojinha, tem restaurante, tem venda de passeios. Ela fica próxima ao local que você faz o embarque para os passeios. Eu fiquei hospedada no hotel Casa Blanca. E o próximo vídeo que eu vou postar aqui no canal é mostrando os detalhes desse hotel. Mas adiantando, eu gostei muito e super recomendo como uma opção de hospedagem lá em San Andrés. O táxi do aeroporto de San Andrés até esse hotel Casa Blanca ficou em 23 mil pesos, aproximadamente 34 reais, que é a tarifa mínima que eles cobram na chegada do aeroporto até o centrinho. E para voltar do hotel até o aeroporto foi 25 mil pesos. Outra dica que eu quero deixar aqui é para vocês fecharem os passeios, se possível, com uma única agência, de uma única vez. Porque dessa maneira você consegue barganhar por descontos e conseguir preços melhores, já que você tá comprando vários passeios de uma vez. Além disso, se você fecha um combo com vários passeios, ele sai mais em conta do que você comprar os passeios de maneira isolada. Eu fechei todos os meus passeios com uma única agência que ficava bem em frente ao hotel Casa Blanca. Então, por exemplo, a mula, que custaria 150 mil pesos, para o casal saiu 120 mil pesos, que dá por volta aí de uns 180 reais. Ah, e não deixem de levar ou comprar antes dos passeios esses sapatinhos de proteção dos pés, pois em vários lugares da ilha há pedras que podem machucar ou cortar os seus pés. E alugar ou deixar para comprar isso no local do passeio custa bem mais caro. Eu peguei 25 mil pesos pelas minhas e eu comprei em uma das lojinhas do Casaldão da Spread Byte. Eu recomendo também que você se programe para alugar uma mula para percorrer a ilha. A mula são esses carrinhos tipo de golf que você aluga e pode usar ao longo do dia. Geralmente você pega por volta das 9 da manhã, pode devolver até umas 6 da tarde. E é uma maneira excelente de você explorar toda a ilha e ir parando em diversos pontos turísticos que ficam um pouco mais distantes do centrinho. Eu vou postar em breve um vídeo mostrando tudo o que eu fiz usando a mula. E por fim, a última dica que eu quero deixar é que vocês reservem com pelo menos um mês de antecedência um horário para jantar no restaurante La Regata, que foi o grande destaque lá. Na minha primeira vez que eu fui a San Andrés, eu não consegui ir nesse restaurante. Ele é bem concorrido e dessa vez eu fiz questão, fiz a reserva com antecedência, garantiu o meu horário de jantar e valeu super a pena. O ambiente é incrível, lindo, super decorado, diferente de tudo que eu já vi. O atendimento foi impecável, a comida estava deliciosa, não saiu muito caro. Vou mostrar aí os detalhes do cardápio no vídeo específico do restaurante. E além disso, lá foi onde eu tomei a melhor limonada de coco, que é uma bebida bem característica da ilha. E é isso, eu espero que essas dicas ajudem no planejamento da sua viagem e depois me conta aqui nos comentários como foi a sua experiência em San Andrés. Aposto que você vai amar. Obrigada!